Oi galera, com isso é o canal do Colei, eu sou a Ingrite Leandro e no vídeo eu te ficava um vídeo super legal pra vocês que é o Clarencio, o Otimista, alguém que conhece Clarencio? Eu sou apaixonada, um dos meus desenhos favoritos e hoje vim gravar pra vocês. Antes de mais nada, desculpa pelo barulho externos, deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha e se inscreva no canal que é importante pro crescimento e engajamento do nosso canal e se embora! Vamos lá, a gente vai iniciar nosso passo a passo fazendo esse movimento aqui, ó Aqui em cima, tá vendo? E agora a gente vai fazer assim Que é a carinha do Clarencio, porque ele tem a pochichas bem gordinhas Agora a gente vai fazer os cabelos dele assim, ó, esse movimento aqui Tão vendo? Agora os olhos, eu vou começar pelo rosto, tá pessoal? Os olhos E aqui dentro a gente vai fazer polinhas grandinhas, tá vendo? O nariz Fazer assim Aqui Vou fazer assim, ó Um, dois, tá vendo? E agora a gente vai fazer um sorrisinho e os tentinhos grandes que só o Clarencio tem Na verdade, eu vou abrir mais os tentinhos dele, ó Um vou colocar aqui e o outro vou colocar aqui Fazer assim os tentinhos dele E não vou fazer tão quadradinho não, vou deixar um pouquinho mais arredondado Porque combina mais com os tentinhos do Clarencio Pra quem vê o desenho sabe como é Tão vendo? Agora a gente vai descer A gente vai descer para o corpo A gente vai fazer assim O nosso Clarencio faz um pouquinho lateral, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó A gente vai pegar essa parte aqui Tão vendo? E Assim Que ele vai dar de lado E essa parte aqui também, ó Fazendo assim, ó Tão vendo aí? E agora a gente vai fazer os braços, ó Essa parte aqui do braço E aqui é como se fosse a roupa dele E aqui são os braços que vão para as mãos, ó A gente vai fazer cinco, ó Uma, duas, três, quatro Um, dois, três, quatro E aqui cinco, ó Tá vendo? E agora a gente vai descer Aqui, ó Que ele é um pouquinho Esse é o chundinho Tá vendo? E descer essa parte aqui Do Clarencio E aqui, ó Também A parte das pernas Fazendo assim, ó Aqui, ó Tô pensando em aumentar um pouco essa parte aqui Tá bom? Então você aí Preste atenção Porque eu vou estar usando No meu pedido aqui E aqui também Deixar assim A silhueta dele Viram? Agora a gente vai fazer Agora a gente vai fazer Aqui, ó A bermuda dele E essa parte aqui A gente vai fazer também A perna E a gente vai descer aqui, ó E Clarencio Eu sempre uso uma botinha Eu vou fazer uma botinha Eu vou fazer desse lado de cá A botinha do Clarencio Tá vendo? Aqui, ó E fechar assim Uma botinha E aqui também E essa botinha Você pode mudar de preto A sua amarela Eu vou colocar preto aqui Pra fechar assim E desse lado aqui Eu vou fazer a mesma coisa Assim E aqui assim, ó E também eu vou Preencher de preto Fica bem Bonitinho, tá? Acho legal Que a gente preenche Essa parte aqui Viram? E agora a gente vai continuar Fazer terminando o corpo dele Aqui eu vou fazer assim, ó Na blusa Vou novamente consertar Essa parte aqui Porque eu senti a necessidade Você de casa vai vendo Sua necessidade, tá bom? Eu acho que o importante é esse Você vai A necessidade do seu desenho Do seu traço Do desenho, ó Porque ele é bem Rechuchundinho mesmo Aí eu vou fazer assim Pronto E agora essa parte de cá A gente vai fazer os outros O outro braço do Clarencio A gente vai fazer novamente Um braço assim, ó Puxando E a gente vai Colocar aqui, ó E vai fazer o mesmo movimento Só que dessa vez As mãozinhas vão poder contar assim Quatro E essa aqui aqui pra cima Eu vou consertar aqui As mãos que não ficou do jeito que eu pensei Vou de novo Uma Movimentei aqui, ó Aqui pra cima Uma Duas Três Uma Duas Três Quatro Cinco Isso Ó E é isso E aí Assim ficou o nosso Clarencio Gostaram? Eu espero que sim E agora eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar no papel Confere aí Gente, percebi que as mãozinhas Estavam um pouquinho Diferentes Estavam um pouquinho Uma maior Do que a outra E eu optei por Consertar O mesmo processo, tá? E coloquei as duas Mais próximas Uma da outra No sentido de quando eu olhar Ver que tá Igualmente Alinhadas Ok? E é isso Agora Confere aí E assim ficou o meu Clarencio Olha só Eu fiz todo um cenário Pra ele Atrás Ó Findei ele de azul Fiz no cenário Como se fosse Dimensões Ó Aqui a dimensão do chão Essa parte aqui E aqui é como se fosse Armários Armários Dos estudantes Americanos Então Americanos De alguns países Tem a escola Para o seu armário Para os seus estudantes E é como se fosse isso Os armários E aqui a dimensão Do chão E etc E assim ficou Vou mostrar assim De pertinho pra vocês O Clarencio Estão vendo? E o meu Clarencio Ficou assim Vou mostrar um pouquinho melhor No papel pra vocês Confere aí Pessoal E assim ficou O meu desenho Vou mostrar de pertinho Ele pra vocês Estão vendo? E assim ficou O meu desenho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou De seu like Se inscreva Comenta Compartilha Não se siga Na chat Você acha que não está No bloco de informação E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Lembrando Que assim ficou O meu desenho Mas você Pode fazer como você quiser Explorem Beijo Tchau 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 Tchau